O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o pedido de eliminar de um acusado de fazer vários saques de forma fraudulenta da conta de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. A defesa pediu no Tribunal de Justiça do Pará o trancamento da ação penal. Alegou que o homem sofre constrangimento ilegal, pois está submetido a um processo sem justa causa, instaurado com base em denúncia frágil, que além de ter sido indevidamente aditada, foi recebida e validada por meio de decisões nulas. O Tribunal de Justiça do Pará considerou que, como o Ministério Público é o titular da ação penal, é possível aditamento à denúncia em qualquer fase do processo até a pronúncia da sentença. Assim, de acordo com a Justiça Estadual, a alteração da capitulação jurídica dos fatos, ainda que motivada, é legal. No STJ, o vice-presidente e ministro Humberto Martins também negou o pedido. Ele explicou que esses casos não se enquadram nas hipóteses excepcionais que possibilitam aceitar o requerimento da defesa. De acordo com o ministro, não há situação que configure abuso de poder ou ilegalidade.